Amigo, amizade, que tema essencial. É, um estranho equilíbrio, segundo a crônica de Fabrício Carpinejá, que eu pego emprestado agora, que começa pelo provérbio, se quer ser amigo, feche um olho, se quer manter a amizade, feche os dois olhos. Faz sentido, né? Amigo é não se meter, por mais que tenhamos intimidade. É respeitar a decisão, mesmo que não seja o que você pensa. Se ele procura namorar alguém que você não gosta, é apoiar do mesmo jeito. Se ele pretende permanecer no emprego que você não acha justo, é dar apoio do mesmo jeito. Se ele busca manter uma vida que você não considera ideal, é dar apoio igual. É estar junto apenas, para qualquer dos lados. Amizade é dança, acompanhar o ritmo da música. É opinar, expor suas críticas, mas não viver pelo outro. É não intervir, não pesar a mão, não exagerar. Amigo não é pai, amigo não é mãe, amigo não é educar. É aceitar o que ele é. É reconhecer e saber o que ele deseja, ainda que seja muito diferente de suas crenças. É entender o momento de falar e, principalmente, o momento de silenciar. Ah, análise demais, estraga a amizade. Você estará sendo terapeuta, não amigo. É discordar e, ainda assim, seguir adiante juntos. Não é discordar e fazer oposição, boicote, greve, até que o nosso amigo mude de ideia e volte. Amigo é oferecer conselho, não é sermão. É alertar, jamais insistir. Amizade é fugir do julgamento. É compreender a alternância, os altos e baixos e também os desabafos. Amigo não cobra coerência, não fica em cima cutucando as feridas. É saber tudo e agir como se não soubesse de nada. É não ficar apontando o que é certo e o que é errado. Amizade é difícil. Amizade é um estranho equilíbrio. Mas amizade não é cegueira. É a arte de enxergar com os ouvidos. Amizade é a arte de enxergar com os ouvidos. Estranho equilíbrio. Amigos e amizades. Está aí a crônica de Fabrício Carpina, já que eu escolhi para compartilhar com você hoje. Meus amigos de perto, meus amigos de longe, meus laços fortes. E que você tenha esse ambiente de presença respeitosa, de apoio, de sustentação com os amigos que você teve e continua tendo na vida. Feliz dia do amigo. Feliz dia da amizade. Esta agora é minha rádio. É a rádio positiva. Lembrando você que tem o canal Positivo. E se Irineu Toledo, esta é minha rádio agora. Tem também todos os canais de podcast com o Feliz Dia Novo, com o Momento Insight, com boas notícias nesta rede conectada à boa atitude. Apareça lá e se inscreva também. Não tem que pagar nada, mas vai ser bom compartilhar bons conteúdos com você sempre. E feliz dia do amigo, meu amigo, minha amiga.